Bom, agora o que não foi bom foi a notícia aí, executaram o cara numa borracharia com mais de 30 tiros, é isso? É isso mesmo, Datena. Um abraço pra você, pros amigos do Brasil. Gente, esse crime aconteceu na cidade de Uberaba, aqui 100 quilômetros de Uberlândia. Esse homem de 40 anos foi executado com 31 tiros, viu, Datena? As imagens do circuito de segurança mostram a hora que o assassino chega numa moto, uma moto bem característica, branca, com rodas douradas. Ele não tira o capacete, vai em direção ao alvo dele, estava conversando com duas pessoas e descarregou todos os tiros possíveis que ele conseguiu. Você vê que as pessoas que estavam conversando com a vítima saem correndo. Ele, depois de fazer o que fez, sai tranquilamente na moto e foge. A polícia, de posse dessas imagens, já identificou o principal suspeito do crime, encontrou esse rapaz que teria saído da cadeia há dois dias, saiu da prisão no dia 17 e vinha falando, de acordo com a polícia, que ia matar, que ia matar, porque a suspeita é que o morto, o futuro finado aí, estaria tendo envolvimento com a namorada do preso, do matador. Então, uma das linhas de investigação seria um crime passional. A outra linha que a Polícia Civil de Uberaba está usando é roubo de cargas, já que essa pessoa que foi assassinada teria um histórico aí de roubo de cargas. São duas linhas de investigação, mas o atirador, o suspeito, não foi preso. Por quê? Porque a polícia não encontrou nem a moto e nem a arma do crime. É, mas tem que ir para a cadeia, né? Tem imagem dele entrando ali e atirando. Ele encontrou a arma do crime. O Bruno, que mandou matar a Elisa Sabudo, não tinha nem o corpo, que é pior do que a arma. Não encontraram nem o corpo da Elisa Sabudo. São essas brechas da lei brasileira. Se tem evidência que o cara atirou e matou, deu 30 tiros, ah, mas não encontramos a moto e não encontramos a arma. Aí é sacanagem, né? Aí é usar o lado da lei que solta e não o lado da lei que prende. Bandido leva vantagem toda hora aqui. Não tem cabimento. Nesse país não tem cabimento. Ah, não encontramos nem a moto nem a arma. Mas não encontraram o cara? Prende o cara, pô. Prende o cara. É simples assim. Tem crime que não tem corpo. No caso da Elisa Sabudo, o cara desapareceu com o corpo. Porque o Bruno é tão covarde que ele torturou a menina e mandou um matador profissional matar a moça, a Elisa Sabudo. O corpo não foi encontrado. Mas aí foi provado que realmente o Bruno mandou matar. Entendeu? Então a polícia tem que usar... Tem delegado que é macho pra caramba, a maioria. Agora tem delegado que fica com medo da lei de abuso de autoridade. Aí o bandido leva vantagem sempre.